Oi gente, mais um vídeo no ar, vídeo de produtos acabados e gente, que trampo que foi gravar esse vídeo, tá rolando uma obra aqui, eu tô gravando no horário do almoço, na quinta-feira, hoje é quinta, vou postar o vídeo hoje, se Deus quiser vai dar tudo certo, se deu certo, vocês estão vendo o vídeo na quinta, mas enfim, vai ser uma loucura, então vou tentar fazer isso da forma mais rápida, porque tem muito produto por aqui, então é isso, se você curte vídeo de acabado, já deixa seu like, se inscreve no canal pra me ajudar, gente, eu quero muito chegar a minha inscrito até o final do ano, conto com vocês, deixa o like, já falei? Então vamos lá, bora pro vídeo. Bom gente, hoje aqui vai ser sem ordem, porque tem realmente muito produto, então coincidentemente vou começar com o de cabelo, mas não vou dividir em categorias, e o primeiro produtinho é este aqui, da OGX, é o Curling Perfection Defining Cream, que é um, basicamente um creme daquela, é um creme pra pentear dessa linha da Moroccan Oil, acho que é o nome da linha, já tem resenha completa aqui no canal, eu já acabei com o shampoo, com o intonador, com a máscara, e esse aqui foi o único que ficou, e usei ele hoje, combinado com um outro produtinho, e gente, ele, na resenha eu falei, né, que ele não achei nada demais, eu esperava que sozinho ele fosse definir bem meu cabelo, não define, meu cabelo é um lado 2A pro 2B, então talvez se você já tiver um cabelo mais ondulado, ou até um cacheado, ele ajude, mas pra mim eu preciso de mais forcinha, então ele sozinho não define, mas ele é um pouquinho mais grossinho, enfim, ele é um produtinho bom, mas não é um produtinho que eu vou recomprar, porque como ele não deu grandes efeitos, eu prefiro comprar um creme pra pentear mais baratinho, e misturar com um bom texturizador, então esse aqui é legal, mas não vou recomprar. E aí, se vocês quiserem saber mais, gente, vai ver o vídeo da resenha, que tem falando mais especificamente, mostrando os produtos, e falando sobre a linha inteira. E aí falei que usei com outro produtinho, que é esse aqui, é o da linha Ondulados, da Lola, esse aqui é um creme texturizador, e gente, isso aqui tem há anos, da primeira vez que eu decidi fazer transição capilar, ele vem em 500g, e eu acabei desistindo da transição, eu usei ele talvez por um ou dois meses, isso em 2018, 19, e aí gente, parei de usar em 2019, porque falei, ah, eu vou fazer progressivo, usei talvez por uns três meses, não gostava, porque eu achava que pesava no meu cabelo, enfim, era um ódiozinho com esse produto aqui. Daí, voltei, fiz progressivo, não sei o que, no ano seguinte, pandemia, 2020, decidiu que eu não ia mais fazer progressivo, e aí também não tava indo no cabeleireiro mesmo, então, enfim, transição capilar, isso aqui salvou a minha vida. Eu aprendi a usar, eu aprendi que no meu cabelo, sozinho, ele fica pesado, então ele é legal pra misturar com o creme pra pentear, e aí pode ser que o creme pra pentear mais levinho, ou mais denso, pra mim não faz diferença, como falei, aquele ele é mais denso, mas às vezes eu uso com alguns da Seda mesmo, ou da Sona Online, que são mais baratos, e ele ajuda muito, meu cabelo fica bem onduladinho, acho que vocês conseguem ver, ó, eu ainda não quebrei esse cabelo, porque ele ainda tá um pouquinho úmido, mas como falei, só dava pra gravar na hora do almoço, e aí eu não tinha como secar, porque eu não tenho difusor aqui, então, como ele não tá seco total, eu não quebrei ainda, mas, gente, não fica com um aspecto de duro, tá vendo? Eu tô sentindo ele duro, mas visualmente não fica, então eu gosto bastante, não é um produto barato, eu acho que ele custa uns 45, 50 reais, mas ele tem proteção térmica, e é uma linha que, na época, eu não amei, mas na época eu odiei esse produto, então eu queria voltar a testar o shampoo e o condicionador, pra ver como vai agir no meu cabelo, e a Lola é perfeita, eu amo, eles são veganos, cruelty free, não sei se todos os produtos, mas essa linha aqui, pelo menos, é vegana, mas cruelty free eles são, então, assim, perfeitos, eu amo a Lola, de modo geral, e esse produtinho aqui é incrível, eu só não vou recomprar imediatamente, porque ele é um potão pesado, e eu vou ter que voltar pra Campinas de Avião e tal, então provavelmente eu vou deixar pra comprar quando eu estiver lá, porque é menos um produto pra levar, né? Enfim, daí o próximo foi esse creme de corpo da Natura, eu utilizei, eu não vou lembrar o nome, mas é de uma embalagem roxinha, vou deixar o nome aqui, porque agora não vai dar tempo de pesquisar, mas esse aqui eu não vou me alongar, vocês sabem que eu amo, essa embalagem da Natura é retornável, essa aqui é a de flor de lis, que é a que sempre aparece aqui, mas nunca é o flor de lis que tá aqui dentro, o flor de lis é um que eu amo, mas ele geralmente não entra em promoção, sei lá porquê, então às vezes eu acabo comprando os outros, e é perfeito, é meu creme de corpo favorito da vida. O próximo também é um shampoo, é esse Retime da Chery Cherry Beauty, não sei, o condicionador já acabou, ambos vieram na Glambox, inclusive o shampoo veio duplicado, veio na Glambox seguinte, e gente, ele é bizarro, ele parece uma água, tipo, ele é uma aguinha mesmo, uma aguinha acinzentada, e parece que não vai limpar nada, mas ele faz a maior espuma, ele limpa ao mesmo tempo que ele não resseca, porque ele é um shampoo ultra hidratante, né, e aí fala limpeza profunda, brilho e leveza, e pra mim são coisas que não se encaixam, tipo, hidratação e limpeza profunda, e esse aqui consegue, ele rende bem, porque ele, exatamente isso que eu falei, ele é bem líquido, então você não precisa de muito pra ele fazer aquela espuma e limpar, e uma coisa que eu não fiz, que eu devia ter feito, que agora eu tô vendo aqui, é que fala pra, da segunda vez, ele pede pra você usar duas vezes, e na segunda vez deixar por três minutos, acho que exatamente pra esse ativo de hidratação, é, eu tava lavando meu cabelo até as pontas, que eu não costumo lavar com shampoo, pra tirar o rosa, né, que eu tô querendo tirar, e, e, zero, ressecou meu cabelo, então, eu amei, eu tenho outro aqui em casa, esse shampoo, e quero comprar o controlador pra testar direitinho a linha e fazer uma resenha pra vocês, mas gostei desse shampoo sim. Daí, um aleatório é esse desodorante da Nivea, gente, eu não sei porque que eu temo em comprar produtos, sei lá, é por preço, às vezes a gente vai no preço, e aí, não adianta, eu sei que tavam, é, dois desse aqui, acho que por 24, e os desodorantes da Dove, de pepina, ou até outros cheirinhos, tavam 18, 1, e eu falei, eu não vou pagar 18 reais em um, se eu posso pagar 24 em dois, e aí, comprei dois desse aqui, inclusive, tô usando o outro, só que, ele não segura o CCzinho, não sei, gente, na intimidade, mas, ele não segura, eu suro bastante, e aí, dependendo do dia tiver muito calor, eu vou suar, eu tenho ido bastante pra academia, e ele não segura total, sabe, e, ah, não gosto, ele acha que ele, sabe quando você passa e fica aquele branco de produto? Acontece muito isso com ele, eu era usar o dele, não é bom, então, não gosto, eu tenho que aplicar mais vezes, então, sei lá, você acaba aplicando tantas vezes, que ele dura muito menos que o outro, e o barato sai caro, então, não gosto deste aqui não, mas tô usando porque eu comprei dois, né, enfim, mais um de cabelo, nossa, acabou muita coisa de cabelo, socorro, é este condicionador? Não, isso, é esse condicionador da Jack Janine, da linha Nutrição, já tem resenha aqui no canal, vocês sabem o quanto eu amo essa linha, eu conheci primeiro a máscara, já recomprei, e ela é incrível, aqui, uma coisa que eu não via muito em Campinas, é essa marca, tipo, no supermercado, posso estar enganada, não sei, mas eu não via muito, e também com a pandemia eu parei de ir no supermercado, então, não sei, pode ser isso também, mas aqui, como eu tenho que ir ao supermercado, que em Campinas a gente fazia online, eu comecei a prestar atenção, tem muito dessa linha aqui, muito, assim, tem de todo, dessa linha não, dessa marca, e aí tem todas as linhas, então, é algo de fácil acesso, sabe, não precisa comprar acesso pela internet, vai demorar para chegar, você pode ir lá comprar shampoo, e eu amo, essa linha é perfeita, é uma linha que eu não lembro se eu falei isso na resenha, mas esses dias a máscara acabou faz tempo, o shampoo acho que deve ter mais uma ou duas usadas, mas esses dias eu usei só o shampoo e o condicionador, e assim, deu um efeito de nutrição tão grande no meu cabelo, que nem precisou da máscara, então se você tiver um cabelo mais saudável, né, que o meu, o meu, ele é bem saudável até, mas é porque eu faço muito para que ele seja saudável, né, porque, enfim, já pintei várias vezes, descolori, agora tenho passado bastante shampoo, inclusive shampoo anti-resíduo nas pontas, o que resseca extremamente o cabelo, então eu tenho cuidado muito, até por isso que acho que acabaram bastante produtos, mas, é, só esse aqui foi suficiente, então, é uma linha maravilhosa, já tem resenha no canal falando de todos os produtos, eu acho que vocês vão começar a ver eles se espalharem por aqui, mas peço perdão. Bem, gente, o próximo é essa vitamina C da New Face, vitamina C não, é uma máscara de vitamina C da New Face, ela tem extrato de camu camu e acerola da Amazônia, eu tenho testado muitos produtinhos com vocês lá no TikTok, e eu posto também nos stories, e depois deixo nos destaques, então já me siga nessas duas redes sociais, mas se você por algum motivo não tem alguma delas, eu deixo salvo nas duas, no TikTok fica no feed, e no Instagram fica nos destaques, depois que sai. Posto sempre as terças e as quintas, resenha de algum produtinho, e mostrei pra vocês, eu adorei essa máscara, é uma máscara noturna, eu usei de dia, não só percebi isso depois, que eu já tava com ela na cara, mas ela é bem boa, fala que previne rugas, que vai ajudar no aumento da produção de colágeno, isso eu não consigo falar, não tem como saber, mas o fato de deixar a pele, uma sensação de pele aveludada, cumpriu super, a pele ficou muito gostosa, ficou adiante, e eu amei, já é a segunda máscara da New Face, que eu testo e fico apaixonada, eu não gosto muito de sheet mask, porque você usa uma vez e joga fora, não é a coisa mais sustentável, mas como vieram na Glombox, todas as que eu testei, eu uso, e enfim, essa é uma que eu recompraria, se eu precisasse viajar, e quisesse ter uma máscara na bolsa, e já tem uma outra de hidratação pra testar, que eu estou curiosíssima. Daí gente, um sabonete líquido, esse aqui é de carvão mineral ativo, então ele era um sabonete líquido preto, é dessa máscara, máscara, dessa marca My Minerals Formula, e ele fala que remove impurezas e toxinas, reduz a oleosidade da pele, pode ser usado no corpo e na face, buguei um pouquinho, e gente, pra usar no rosto, eu achei ele muito líquido, aliás, eu achei ele muito líquido pra tudo, mas no rosto não funcionou, não gostei, não senti que limpou minha pele, e no corpo, sei lá gente, ele não rendeu quase nada, enfim, achei líquido demais, então não curti muito esse aqui, eu não recompraria, ele não é péssimo, mas tá longe de ser bom, tem outros sabonetes melhores. O próximo é esse tônico de crescimento da 3CM, eu tenho faz tempo, mas ele ficou meio largado, porque dá um pouco de preguiça, tem que abrir o cabelo inteiro, passar toda vez que você lava, mas assim, meu cabelo tá bom, se foi ele que ajudou, se foram todas as máscaras que eu fiz, não sei, não é um produto que eu vou recomprar, não senti um crescimento maior, desde que eu tô usando ele, então assim, não fez mal, não fez bem, ele não deixa a raiz mais oleosa, então se for um medo seu, pode apostar nele, mas não achei nada demais. O próximo é essa ampulhinha da Mab, essa aqui é Repair Fiber Restoration, acho que é assim que fala, e ela é perfeita, rendeu dois usos dessa vez, que da outra vez que apareceu um aqui, que era a laranjinha, eu falei que eu passei tudo de uma vez só, não precisava, rendeu duas vezes, tranquilamente no meu cabelo, ela é um dos produtos que mais faz diferença, assim, que eu conheço, eu não imaginaria que uma ampulhinha ia fazer tanta diferença, e gente, fiquei apaixonada, ela é perfeita, a indiquei, meu irmão comprou lá em casa, não sei se ele gostou, mas ele comprou, e é perfeita, quero comprar mais, é prática, se você quiser levar em viagem, é necessário, porque você tá indo pra casa de alguém, é um negócio minha, assim, é literalmente uma água, você ficciona assim, ela vira uma espuma, um leitinho, você passa no cabelo, e amei, não imaginei que essa aguinha ia fazer tanta diferença, eita que agora a bateria da câmera que tá acabando, hoje tá difícil, acho que não era percebido isso aí, mas enfim, o próximo é essa espuma de limpeza facial da Dove, ela tem um, uns coisinhos, uns, esqueci o nome, mas ela esfolia, ela fala espuma de limpeza, esfoliação revitalizante, não gostei pra usar no rosto, não senti que limpou muito bem a pele, apesar de esfoliar muito bem, então eu acho que não é um produto pra você usar todo dia, como o seu sabonete facial, é um produto pra você usar naquele dia que você quer esfoliar a pele, e aí ela já limpa ao mesmo tempo, então você usa um produto só, mas eu senti falta de um outro sabonete facial no meu banheiro, e não recompraria, se viesse na Glombox não ia achar ruim, mas também não vou gastar dinheirinho do meu bolso. Daí gente, o próximo veio de brinde, faz muito tempo, é um lencinho pra limpar, tirar esmalte da unha, é um lenço removidor de esmalte da Oceane, não gostei, demorou muito pra tirar o esmalte, eu não tava com esmalte escuro, eu acho que pra um esmalte vermelho seria dificílimo, mas pra quebrar um galho ali, rapidamente, ter na bolsa, é algo legal, mas é isso, assim, ele é super prático, mas não limpa super bem, é só pra um negócio tipo assim, ai, tô na rua, tá meio feio, vou tomar uma reunião, quero tirar aqui, mas vai ficar nos cantinhos, não vai ficar aquela beleza, mas visualmente, pra quem estiver olhando rápido, a pessoa vai ver que você tá sem esmalte e que não tá com aquela unha descascada, pelo menos. Então, assim, prático, porém, não vejo necessidade de comprar. É legal, se vier mais uma vez, de brinde, alguma compra, eu vou ficar feliz, mas, enfim. E agora, gente, um aleatório, pra falar, lembrar vocês que tem programas de reciclagens, vou deixar todos aqui embaixo, como sempre, vão ler, se atualizarem sobre os programas, eu levo sempre tudo no Boticário, mas, enfim, tem várias políticas, né, quem disse Berenice, Natura, MAC, enfim, se informem aqui embaixo. Mas acabou a minha agulha de lente, eu adoro essa aqui da Renu, essa aqui é a pequenininha, Zaelvis. E o último foi uma indicação da minha Dermato, que é esse shampoo anti-caspa, é, da Clear Man, e ele é esse aqui com mentol, e ele é ótimo pra controlar a oleosidade, como ele é anti-caspa, ele ajuda a controlar, porque uma das fazendas de ter caspa, se não me engano, é grande quantidade de oleosidade, né, então, ele é ótimo, me indicou, e aí eu gosto de sempre estar no banheiro, não vou comprar de novo, como falei, eu tô indo pra Campinas logo daqui um mês, um mês e dez dias, então eu não vou usar um desse, até que eu comprei quando eu vim aqui pra Floripa em julho, foi acabar agora faz duas semanas, então, agosto, setembro, durou três meses, esse aqui tem 200ml, pra vocês terem uma ideia, sempre que eu vou lavar o cabelo, eu passo, e depois passo um outro shampoo, e ele é maravilhoso no controle de oleosidade, pra caspa, infelizmente, não vou saber informá-los, mas é isso, gente, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, ative o sininho pra receber notificações, se inscreve no canal pra me ajudar, e é isso, gente, que a bateria vai acabar, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau, tchau!